Bom dia galerinha apostadora, hoje a gente selecionou para vocês uma grade de 11 jogos Mas antes a gente quer lembrar que ontem conseguimos obter êxito novamente, acertamos a tripla E hoje vamos trabalhar para obter mais green Dos 11 jogos selecionados a gente começou pela série B, jogo entre Oeste e Brasil de Pelotas A gente vai de abaixo de 2,5 Na Colômbia, Júnior contra Bucaramanga, abaixo de 2,5 Nos Estados Unidos, a MLS, New York City contra o Houston Dynamo, vamos de acima de 2,5 Na Liga Europa, Molde e Ares, casa para vencer O Neft Baku contra o Yarhoda, casa para vencer O Antwerp contra a Vitória Prius, vamos de casa para vencer Norcoping e Rapuel Bixeba, Norcoping para vencer O Rijeka contra o Abarden, vamos de Rijeka para vencer O Partizan contra o Iene, casa para vencer E nos amistosos entre clubes, o Aueda contra o Jabal, vamos de Aueda para vencer E a Zebra do Dia, que é o Lebridiana contra o Servilha B A gente vai, para ser mais coerente, casa ou empate Certo? A gente vai deixar alguns bilhetes prontos também Que são os seguintes Primeira combinada do dia O Neft Baku contra o Yarhoda, casa para vencer O Júnior contra o Bucaramanga, abaixo de 2,5 New York City, acima de 2,5 Aueda e Jabal, casa para vencer E o Oeste contra o Brasil de Pelotas, abaixo de 2,5 Essa é a primeira combinada do dia A segunda é uma dupla É o Norcoping contra o Rapuel Bicherva Que a gente acredita que vai dar casa Norcoping E o Antwerp contra a Vitória Pliuzi, vamos de casa para vencer Investimento de R$40,00, retorno de R$143,20 A próxima combinada é uma tripla Molde contra Ares, molde para vencer Partizan Belgrade contra o Iene, Partizan para vencer E o Rijeka contra o Abardem, casa para vencer do Rijeka Investimento de R$30,00, retorno de R$138,00 E a Zebra do Dia, o Lebridiana contra o Servilha B Vamos de casa para vencer, investimento de R$20,00 Retorno potencial de R$95,60 Bom galera, essas são as combinadas para o dia de hoje Boa sorte a todos e vamos ao green